o deitei um deitei um rádio gelo verde rádio gelo verde para mim deitei outro esse negocinho aí ó nesse ai esse negocinho deitei um deitei um deitei um deitei outro deitei outro deitei um deitei um deitei um deitei um deitei cheio de sangue no olho humano avisa pra eles que eu tô chegando Enquanto eu sei falar, tô faturando o melhor Deixando meu gol Comprar na vitrine, nem tem pra ninguém Eu vou te mandar na cara E agora eu vim cê anotar Deitei um fati Deitei um fraco Deitei um fraco Deitei um fraco Deitei um fraco, troca nunca, só na cara